Notícia que tá saindo por aí é que Biden vendeu criptomoeda aí, o que que tá acontecendo? Que notícia é essa? Vamos entender. Agora, o governo americano vendendo Bitcoin, derrubando o mercado? Olha só, a queda recentemente no preço do Bitcoin coincidiu com uma venda massiva de Bitcoin por parte do governo americano. Isso não é só eu que tô inventando não, a notícia ali, rapaz. E a gente tá vendo aí, né? Estamos analisando aqui nesse momento. Bom, de acordo com dados, autoridades aí, Departamento de Justiça do país, Estados Unidos, fizeram uma nova venda aí de Bitcoin. Dados confirmados aí, rumores anteriores e tudo mais. Estados Unidos venderam outro grande lote de Bitcoin conectado a uma empresa lá. Dessa vez foi 8.200 Bitcoin, cerca de 1,17 bilhões, né? Ou bilhão, né? De reais, tá? Alguns... Alguns absurdos em milhões de dólares, né? Real também fica difícil, né? Mas tá aí. A galera chegou e vendeu mesmo, tá? Então, envolve a empresa, já sabe que é problema, né? E problema tem que ter solução. Bom, a venda ocorreu aí na quarta-feira, envolveu novamente o James, que declarou culpado por obter 50 mil Bitcoin ilegalmente. Ih, rapaz. Ela já deu pra ver que o pau tá quebrando lá nos Estados Unidos, novamente com criptomoedas, nessa brincadeira toda. Bom, acredito lá que a justiça determinou, então a galera sumiu e vendeu, né? Uma briga intensa aqui e tudo mais, porém já sabemos aqui que realmente, né? O que que isso importa? Ora, parecia que o Bitcoin ia fazer uma movimentação, então dá a entender que alguém pediu, né? Aí já sabemos o que aconteceu. Viu como é que as notícias chegam? Tudo faz sentido. Chegou a notícia. Governo americano vendendo Bitcoins aos absurdos. Até o próximo vídeo.